O Scania não se entrega, isso aí é coisa de quem anda de Volvo aí ó, zicar o nosso Scania, zicaro, zicaro. Curizado aí, vamos encostar para carregar, estamos para mais uma carguinha aí né, graças a Deus na viagem chegamos bem, chegamos bem aqui também na empresa e já estou aqui dentro já, o Honório está lá ó, e aqui está o outro parceiro nosso que vai carregar aqui também ó, o Maurício, o Marcelo já carregou, está ali do outro lado dele, Olha lá, enxerga um pouco do trator dele ali, está o Marcelo e bora carregar, está chegando o meu amigo Ganso aí ó, e o Marcelo amarrando dele aí ó, dá-lhe para o Ganso velho, olha ali ó, e lá vem o Santinho lá ó, vamos carregar as bicicletas, Curizada, olha aí está o Marcelo aí ó, olha aí a carguinha do Marcelo, o filhazinho ó, lá está o outro guerreiro, o comboio que vem em seis agora né, lá está o Ganso e o Nene carregando, E o Sonoro está aqui ó, vamos ver o Sonoro, olha a carguinha do Sonoro aí ó, vamos ver se pegamos ele aqui, olha aí ó, lá está ele lá em cima lá ó, e a nossa está aqui ó, dois tratorzinhos de novo, Vamos terminar a marraca, estamos aqui com o nosso amigo Maurício aí ó, dá um alô aí amigo Maurício, MacQueen é isso aí? MacQueen, 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 dá aí ó, vou ver, olha lá, Isso aí nós vamos escovar agora, isso aí nós vamos escovar tudo agora na subida aí, Olha aqui, olha a carga desse louco aqui, olha ali, até enfim uma carguinha ligeirinha, Ah, cê tá doido, duas horas depois, E aí Ganso, e o que aconteceu com o Caminho aí Ganso? Cheganso, vamos resolver esse galho, esse Caminho aí, O que ele mais revoca aqui é Scania, é porque só passa Scania aqui, Olha ali como é que veio o Volvo, olha ali, olha aí, credo cara, olha aí, só Volvo, olha ali, Olha aí, olha aí, vem o Scania atrás ó, eba, vem forte esse aqui também, credo, Olha aí, Curiço, Cheganso, felizmente, e quem veio ajudar? O Volvo, olha lá, o Volvo veio ajudar, Volvo é Volvo, tu tá malhado, não, Não, vamos por aqui então, vamos, vamos acompanhar agora, E bueno, Curiçado, uma viatura que se entregou, O nosso amigo Nene, e quem vem socorrer o Nene, quem, 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 olha aqui, quem vem socorrer, O Volvo, esse vídeo vai ser depois que nós tivermos tudo calmo, tudo tranquilo, Que tiver todo mundo tranquilinho, né, não tiver todo mundo calmo, Vamos colocar esse vídeo, mas olha aí cara, fresqueou tanto com o caminhão aí ó, Olha aí, já pifou, olha lá, vamos perguntar qual é a sensação dele do caminhão quebrar na serra, Só perguntar né, porque, né, Cara, não tô filmando, não tô filmando, não tô, olha lá, porta, 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 A porta abriu, tá abriu, ei, cara, não, não, desculpa aí cara, só, Olha aí, botaram o jacaré na boca dele, botaram o jacaré na boca dele, Segurizaram, tudo certo aí né, mas isso acontece, mas foi com o escane, Gente, primeira parada forçada aqui, mas é uma boa causa, boa causa não né, mas tudo bem, O Nene ficou pra trás, pessoal, deu um probleminha na máquina, Eu vou filmar sim por partes, olha ali ó, Nosso gordinho, que tem que tá comendo sempre, Tchê tomando suco, cara, O integrante novo, ó, do, Chupado dos mosquitos, Maurício, os borrachudos agarrando as pernas dele ali ó, Tchê olha ali ó, Tchê passando mal ali ó, Tá aí eu vou, Tchê eu também ó, Monser, nós estamos fazendo propaganda no Youtube, Fazer um partinho aí, tá, Tá louco pessoal, Olha lá o Galce velho, Olha lá o Galce de blogueiro, Olha lá, 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 Pega o chapéu, Galceau, Tá louco gente, Tchê olha lá o chapéu do Galceau, O bonézinho, Olha lá o chapéu do Zou, Galceau, Lá vem, Todo mundo na expectativa, Todo mundo na expectativa, Tá louco o Scanner, Tchê tá louco, Se entregou, Não, não, não se entrega não, O Scanner já vai seguir bombando, Já vai né, Já vai, Já vai, Olha todo mundo aqui com os telefones, Só pra filmar, Tchê tá louco, O Scanner não se entrega, Isso aí é coisa de quem anda de Volvo aí ó, Zicaro o nosso Scanner, Zicaro, Zicaro, É Zicaro, É, guris, Assim ó, Tá falando sério, O cara lá do guincho, Lá quando ele foi, Rebocou o caminhão, Ele falou pra lá, O caminhão que mais dá problema na terra, É o que mais dá problema na terra, Não, 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 Galera, É brincadeira isso aí com o Zá, Ó, Não, o Scanner não, Nene, Nene, O Scanner não, 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 o Scanner não, 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 Olha ali, Ele me fez, Ele me botou alguma coisa na caixa aí, Ele botou alguma coisa na caixa, Eu falei ele assim ó, Nós que temos liberado, Eu tenho que sair mais cedo, As três, E ele assim, Mas eu sou aí que horas, As duas, Aqui botou alguma coisa na caixa do Scanner, Botou, Botou, Não, não, Isso aí não quebra, Eu falo que é uma bonequinha, Que você lê, Zicaram nossos Scanner, Curizado, O outro tá, Esse aqui tá com problema dela, Olha aqui, Lá quebrou a caixa, Por enquanto o azulão tá se livrando, Escute pra você ver, Eu vou falar que é bom, De média, 40 km no guincho, Já vai ser bom, Bom dia, Pessoal, 4h15 da manhã, Bora acelerar, Ficamos aqui no postinho Menegate, Aqui na, Quase no finzinho da serra, Né, O nosso amigo Ganso e o Santinho vão ficar aí, E o resto da turma vai, Vai seguir viagem, Né, Gê? Bom pessoal, Olha aí, Tá todo mundo já, Com o caminhão ligado, Faborizada toda, Ah, O Marcelo, É isso aí gente, Lá tô sentindo, Vai dar, Pra cumprimentar, Tô fazendo um videozinho, E vamos lá, Boa viagem pra vocês, Claudinha, Vamos com Deus, Obrigada, Obrigada, Amigo velho, Tudo é bom pra ti também, Tá ok, Se encontramos lá, Deus quiser, Amém, Ó, O Honório já saiu, Lá na frente, Maurício, Ali o Marcelo, Ó, O Ganso vai ficar aqui, Aqui é o nosso, Nosso caminhãozinho, Bora lá galera, Vamos lá, Vou mostrar pra vocês, O nosso painel, Ontem uma formiguinha, Atacou aqui o nosso painel, Olha aqui galera, E tinha mais coisa, Tinha mais doce, Mas, Não sei quem foi, Né gente? Não sei quem foi, O caminhão do nosso amigo Né, Ele deu problema na caixa, Ontem já conseguimos um mecânico, Ele conseguiu, E o, Já tiraram a caixa, E já levaram a caixa, Então, Amanhã se Deus quiser, Ele vai junto, Amanhã, Hoje? É hoje, Daqui um pouco mais, Os caras vêm pegar ele aqui, E vão lá no mecânico, Lá na, Pra montar a caixa dele, Pra ver o que que deu, De problema na caixa, Aí vem, Só saiu aqui, Muito bem, Ali a plaquinha, Pessoal, De, De divisa dos estados, Ó, Santa Catarina e Paraná, Tá bom, Vamos entrar em Santa Catarina, Pessoal, Aí, Vão ver o que que deu na caixa dele ali, Mas não é muita coisa, Se Deus quiser, Parece que é na bunda da caixa ali, Que tem que, Não tem problema, E aí, Vai ficar o Ganso com ele, O Ganso fica com ele, E ele vem embora, Diz que até, Amanhã, De tardezinha, E fica pronto, Fica pronto o caminhão dele, Se Deus quiser, Hoje? É, Hoje de tardezinha, É que tá escuro, De um jeito, Eu acho que ainda tá, Tá um dia, Atrasado, Mas é isso, Pessoal, Grisada, Tá feia a boca aqui, Olha essa tranqueira aí, Já, Quase uma hora parada aqui, Andando bem devagarzinho, No tal do Florianópolis, Claudinha, Pessoal, Tá feia a coisa, Eu falei pros guris, Vamos sair mais cedo, Mas eles quiseram dormir, Né, Claudinha? Tá louco, Olha aí, Foi ou foi? Foi, Pior que foi, Mentira, O Bonório queria sair cedo, E nós queríamos sair mais tarde, Tchau, Ele vai olhar o vídeo, Depois vai comentar ali, Tá louco, Gurizada, Olha aí, Meu Deus do céu, Pensa numa agonia, Chegando aqui, Pessoal, Acho que foi um acidente, Tô vendo a PRF ali, Né, Com a viatura, Atravessada, Atravessada, Dá pra, Um motoqueiro, Pessoal, Chegamos aqui, Eu relâmpago com macunha aqui, Isso aqui eu vou mostrar pro Ganso, Olha aqui, Eu vou mostrar pro Ganso, Olha aqui, Olha aqui, Botando óleo no motão, Eu vou olhar o nível, Vamos olhar do 13 aqui, Vamos olhar do 13, Vamos olhar o do 13, Vem aqui, Marcelo, Vamos olhar o óleo aqui, Eu vou deixar tu olhar, Estamos levantando um caporra esse aí, Vem cá, Marcelo, Vamos olhar o óleo do 113, Vai botar o óleo no 113 ou não? O que é que tu diz? Vem cá, Marcelo, Vamos olhar, Vamos olhar, Aí vem o Marcelo, Eu vou deixar até pro Marcelo olhar, Tira aquela borrachinha ali, Marcelo, Ao vivo, hein? Já foi, Vamos ver, Vamos ver, Olha aí, É, Tu tá louco, Olha lá, No máximo, Ah, Não foca, Tu tá louco, Magrão, Tchê, 113 no máximo, Tá louco, Não baixa o óleo, Tchê, 113, 113, Cadê o Honório? Honório, Vem cá ver o óleo do 113, Honório, Curizada, Tão na primeira parada aqui, Do, Do dia, Abastecendo as máquinas, Tão no Poço Santa Rosa, Tão os Honório aqui, O que, Que que o Honório tá fazendo aqui? Olha lá, Adivinha, Lavando o caminhão, Eu tô tirando aqui, Pra tirar os pedaços, Dos, Dos Scanners aqui, Perdendo a subida, Não, Não perde não, Não perde não, Não perde não, Dá não, Scanners não perde, Um outro vídeo, Um outro vídeo, Vamos ver aqui, Um outro vídeo, Vamos ver o nosso amigo Marcelo aqui, Marcelo, O que que estão fazendo aqui? Estamos, Tô completando o óleo do voo, Comentando o óleo do voo, O nosso amigo McQueen aqui, Ó, O que que é votado lá, O do Marcelo também lá, No Tio Zico, Ah, o Marcelo completou, Não, não, Você só olhou, né Marcelo? Só revisei, Não, O Marcelo só revisou, Só revisei, Só revisei, O Scanners não vai, Olha, O Scanners não vai, Olha aqui, Chama o Ganso por favor, O Ganso, O que é Ganso? O McQueen nós quebrou as tentas lá, Olha lá, Chegou no posto, Quando eu chego, O amigo, Revisa o diesel, E o quebrou o McQueen lá, A tia McQueen lá, Não para de plantar óleo lá, O McQueen tá lá, O que que é, O que é, O que é que é que é o que é que é o que é inventando aí, Como é que é o nome do adesivo aí? AM Adesivo, AM Adesivo, Aqui entre as cachoeiras, É isso aí, Tá aqui, Tá aqui, Já tá aqui, Ah não, Aqui não é, Aqui é o do, Do mecânico, Vamos ver como é que vai ficar o adesivo, A gente vai recomendar, Aqui ó, Vamos ver daí, Ó, Ó aí, Gurizada, Adesivo top, Semana que vem ela vai estar botando no 103 aqui ó, Uns adesivinhos, Olha aqui pessoal, Ficou top hein, Nossa ó, Scania véi, Ficou ó, 10x0, Proteção sempre pessoal, Faz meia hora nós estávamos falando aqui, Nós estávamos agravando, Estamos aqui no foco, Lá o McQueen, Check Queen aqui ó, Está lá o caminhão dele, O lado do nosso lá, O nosso, Gurizada, Só tem um problema, Tudo que eu falei, Eu me esqueci, Já que eu falei, Atrás, A gente combinou, Eu estava agravando, Eu estava agravando, A gente falou a todo, Caramba, E aqui o nosso amigo, Celopo, Celopo, Aqui o nosso amigo, Celopo, Já tem até apelido agora, Tomou o Red Bull, E agora vai tomar o mate, Mas que puxa, É bem surto, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Sete e meia, Vamos andar até uma meia noite, Vamos seguir acelerando, Vamos embora, 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 Legenda Adriana Zanotto